Salve, salve rapaziada! Aqui é o Vê, e no vídeo de hoje vamos falar sobre livros. Vocês vivem me pedindo recomendações de livros pra vocês desenvolverem suas habilidades sociais e aprenderem mais sobre sedução, sobre comportamento, sobre conquistas, sobre relacionamentos. E eu sou o tipo de cara que, pra criar muitos dos conteúdos que eu crio aqui no canal, eu estudo muito esses livros, né? Recentemente eu fiz um evento chamado Atração Social, e só pra esse evento eu li dois livros, certo? Então, eu tô constantemente pesquisando e estudando livros pra aprender tudo que existe a respeito de sedução, de comportamento masculino, sobre psicologia, comunicação, enfim. Eu acho que basicamente é isso, né? A sedução em si são várias inteligências que você precisa ter e precisa desenvolver pra você se tornar alguém realmente sedutor, alguém que consegue ter bons resultados ali na arte da sedução, digamos assim. Então, eu acho que alguns livros podem te ajudar nesse processo, principalmente porque alguns livros focam especificamente numa dessas inteligências. Então, assim, se eu tivesse que recomendar livros pra vocês, eu recomendaria não um livro que fale sobre sedução, mas um livro que fale sobre determinada inteligência específica. Por exemplo, um livro sobre comunicação, outro livro sobre persuasão, outro livro sobre medo da rejeição. E é isso que eu vou recomendar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Então, se você gostou do tema desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora começar. Bom, eu tô aqui com o primeiro livro, que é o Arte da Sedução, do Robert Greene. É um clássico, só que é um livro que ele aborda a sedução num contexto mais histórico. Ele te mostra diferentes tipos de sedutores que existem, ele categoriza algumas características diferentes entre esses sedutores, e ele mostra muitas histórias de como esses sedutores agiam e por aí vai. Só que, apesar de ser um livro que fala muito sobre sedução, eu não vejo que os conhecimentos desse livro, por exemplo, podem te ajudar no dia a dia, numa parada mais moderna, no fato de você querer conquistar uma garota. E esse livro pode até prejudicar um pouco, porque ele ensina algumas coisas que hoje em dia já não são tão bem aceitas pela sociedade. Então, eu recomendaria esse livro se você quiser aprender mais sobre a história da sedução, o contexto histórico e histórias de sedutores do passado, tipo Don Juan, Casa Nova, essas coisas. Mas eu não recomendaria ele como um livro prático pra você colocar a sedução em prática nos dias atuais, fechou? Então, assim, se a gente fosse começar com uma recomendação, eu recomendaria um livro que eu li recentemente, chamado Sem Medo da Rejeição, do Jia Jiang. Eu vou recomendar esse livro primeiro, porque é um livro, cara, que é muito fácil de você ler, porque é uma história gostosa, tá? É uma história extremamente interessante. Eu falei dele recentemente nas lives que eu fiz do Atração Social, porque eu li esse livro e fiquei muito satisfeito com a leitura, né? Na verdade, esse livro tem audiobook na internet de graça. Se você procurar aí no YouTube, digita aí, Sem Medo da Rejeição, Jia Jiang Audiobook. Vai ter o livro completo ali com a narração do Google Translator, mas é legal, eu li esse livro assim. E ele conta a história de um rapaz que ele decidiu fazer uma jornada de rejeição, ele queria constantemente ser rejeitado pra se dessensibilizar e perder o medo da rejeição. Então, é um livro que ele te ensina muitas coisas interessantes com relação a essa parada de você ter medo da rejeição, de você ser tímido. Então, é um livro que eu recomendaria pra alguém que quer começar a sua jornada de desenvolvimento social, porque se você tiver medo da rejeição, você não consegue dar o primeiro passo. Se você tiver timidez, você não consegue evoluir. Então, esse livro é essencial se você quiser desenvolver essa parte. O segundo livro que eu quero recomendar pra vocês aqui é o Manual de Persuasão, do FBI, do Jack Schaeffer. E esse livro aqui, cara, tem várias ferramentas muito interessantes. Fórmula da amizade, declarações empáticas, tem várias coisas, pequenas ferramentas, pequenos detalhes que você pode adotar facilmente no seu comportamento pra você melhorar os seus resultados sociais, pra você interagir com mais pessoas, pra você fazer mais amizades e até pra você conquistar as pessoas. Seja pra fechar um negócio ou também pra você conquistar uma garota que você tá afim. Esse livro dá algumas dicas de postura, de comportamento, de como você deve reagir com as pessoas, de como você deve dizer não, inclusive. Ele ensina formas de você se comunicar com as pessoas que, cara, faz muita diferença. E é um dos livros que eu mais gostei de ler também, foi um dos primeiros livros que eu li. Quando eu comecei a ler livros sobre esse tipo de conteúdo relacionado à inteligência social, e essas outras inteligências relacionadas à sedução, né? Porque, queira ou não, persuasão, influência, tá totalmente relacionado à sedução, né? Então, é um livro que eu recomendo e que, cara, pode te ensinar valiosas dicas pra você colocar em prática no seu dia a dia. Outro livro muito bacana que eu li, mas infelizmente não tem em português, é o livro Models, do Mark Manson. Pra quem não sabe, Mark Manson é o mesmo autor daquele best-seller, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Enfim, esse livro, cara, é um livro muito bacana, tá? Porque ele ensina as dinâmicas de relacionamento. Muitas coisas que eu já apresentei pra vocês aqui no canal, eu tirei desse livro. Como, por exemplo, a história das mulheres receptivas, não receptivas e neutras, foi desse livro. Além de alguns outros elementos de comportamento que ele fala muito no livro, né? Ele fala sobre carência, sobre investimento, o quanto você deve investir na garota, e o quanto você deve cobrar da garota investir em você também, pra o relacionamento ser bacana. Então, ele mostra muitas dicas interessantes sobre dinâmicas de relacionamento, que é uma parada que eu acho essencial das pessoas saberem, porque a maioria dos relacionamentos termina porque os caras não sabem lidar com conflitos, porque eles não sabem se comportar, não sabem o que podem e o que não podem fazer. Enfim, e esse livro ensina muitas coisas. Inclusive, o Mark Manson, ele já foi um instrutor de sedução antes dele ser um escritor, por isso que ele tem tanta experiência no assunto. Então, é um livro bem bacana de vocês lerem. Outro conhecimento bem interessante de você adquirir são os relacionados a sinais de interesse das mulheres. Porque, cá entre nós, a maioria dos homens não sabe reconhecer sinais de escolha de uma mulher quando ela tá interessada pelo cara, e muitos caras também não sabem como se portar, como deve ser a sua postura, sua comunicação não verbal. E eles acabam emitindo, sem querer, sinais de que eles são inseguros, e, cara, eles acabam arruinando as chances dele por não saberem linguagem não verbal. Então, alguns livros relacionados a isso são muito bons de você adquirir. Um exemplo de livro que fala sobre esse assunto é O Corpo Fala. Ou então, tem outro que é O Que Todo Corpo Fala, do Joe Navarro. Esses dois livros falam sobre linguagem não verbal e são muito bacanas. Eu, particularmente, tenho esse aqui, ó, Desvende os Sinais de Desejo. Ele mostra, através de algumas figuras, como que funciona a linguagem corporal das mulheres, né, quando elas estão ou quando elas não estão interessadas em você. Dá só uma olhada. E, galera, como uma última recomendação desse vídeo aqui, eu vou indicar pra vocês não um livro, mas um combo, dois livros, que é o livro Aluno Irresistível Parte 1 e Parte 2, que é o meu livro, galera, isso mesmo. Pra quem não sabe, alguns anos atrás eu escrevi o livro Aluno Irresistível Parte 1, que são, basicamente, as minhas histórias na época da escola e como eu me desenvolvi de um cara extremamente tímido e inseguro, que era praticamente invisível pras mulheres, e como eu consegui virar o jogo e ser um dos caras mais populares e influentes na época da escola, né? Consegui ficar com várias garotas da escola e tudo isso porque eu aprendi conhecimentos e usei estratégias que eu ensino nesse livro, certo? E que me trouxeram esse resultado. E agora, galera, eu acabei de lançar a Parte 2, que são as minhas histórias na época da faculdade, alguns estágios que eu fiz e também na época solteiro nas baladas. Então ali eu falo muito sobre estratégias de sedução pra balada, como você desenvolver essa habilidade social pra você começar a ter resultados, certo? Quem leu a Parte 1 gostou muito e quem já leu a Parte 2 também gostou muito, porque além de ser histórias, tem os ensinamentos por trás dessa história, sabe? Então tem toda a emoção envolvida, tem todo o processo de descoberta que você vai fazendo junto comigo, das coisas que realmente importam pra você ter melhores resultados. Então, cara, são livros essenciais, sem falar no layout, que tá lindo demais. Tem fotos minhas de quando eu era mais jovem e por aí vai. E, galera, é um conteúdo que eu preparei com muito carinho pra vocês, certo? E além de tudo isso que eu falei, se você pegar os dois livros, tem mais de 50 hacks de popularidade e influência pra ambientes de escola, de faculdade e de balada. Galera, é um conteúdo imperdível. Eu vou deixar os links pra esses e-books aqui na descrição, tá? Em comentário fixado. E tem mais. Você que sempre quis ser aluno do meu treinamento Aluno Alpha, o livro é o único caminho possível de você adquirir esse treinamento agora. Por quê? Porque a gente encerrou as vendas, não tem mais... Nunca mais vai abrir uma turma do Aluno Alpha. A única forma de você adquirir o Aluno Alpha é você comprando o livro Aluno Irresistível antes, porque lá no finalzinho do livro tem um botão que você clica e ainda você ganha um desconto promocional se você quiser virar aluno desse treinamento, que já ajudou mais de 1.500 pessoas, fechou? Então, galera, vou deixar o link desses dois livros da Cicombo Promocional, que é os dois livros, mais os dois audiobooks, mais 50 hacks de popularidade e influência pra escola, faculdade e balada, aqui na descrição, R$97, baratinho, dá pra você parcelar aí no cartão de crédito ou comprar vista no boleto mesmo, fechou? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das recomendações. Vai ler, hein? Vai adquirir conhecimento, que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, fechou? É isso, rapaziada, tamo junto, que a força do V esteja com vocês. Tchau, 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 tchau.